Eu quero teu carinho, você tem que entender, eu vivo tão sozinho, eu quero amar você. Eu quero amar você, eu quero amar você, você nunca diz, se aceita o meu amor, eu quero que você me diga o que fazer, eu quero amar você, eu quero amar você. Quando te vejo eu me sinto feliz, e o meu amor vai aumentando, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Eu quero teu carinho, você tem que entender, eu vivo tão sozinho, eu quero amar você. Eu quero amar você, eu quero amar você. Quando te vejo eu me sinto feliz, e o meu amor vai aumentando, sempre mais, sempre mais. Eu quero teu carinho, você tem que entender, eu vivo tão sozinho, eu quero amar você. Eu quero amar você, eu quero amar você. Eu quero amar você. Eu quero amar você. Obrigado.